Ela quer fumar e beber do double black Só te deixe luxar, se me chupa piriquete Oi, desce, desce, piranhona, se tapou Oi, desce, desce, piranhona, se tapou This is the way we crash the body This is the way we crash the body This is the way we crash the body Ela quer fumar e beber do double black Só te deixe luxar, se me chupa piriquete Ela quer fumar e beber do double black Ela quer fumar e beber do double black Só te deixe luxar, se me chupa piriquete Oi, desce, desce, piranhona, se tapou Piranhona, se tapou Piranhona Oi, desce, desce, piranhona, se tapou Piranhona, se tapou This is the way we crash the body This is the way we crash the body This is the way we crash the body